Na faculdade, muitas vezes, a carga de trabalho sob o aluno é muito alta e essa carga é muito focada na parte de entendimento de equações e solução de problemas matemáticos. E essa carga deveria ser focada no entendimento físico e na aplicação desse conhecimento na indústria aeronáutica. Então, essa que é a diferença. Então, durante a faculdade, apesar de tudo que é te cobrado, e muitas vezes você tem que vir à noite, eu passei por isso, sei se você é aluno, você já deve estar passando com isso, devido à carga de trabalho alta, acaba ficando sobrecarregado para estudar vésperas de prova e passar naquele exame e tem dificuldade de correlacionar isso com a vida real, com o projeto da aeronave, onde aquilo ali que você está estudando vai se encaixar no mercado de trabalho e no mercado da aviação. Então, durante a faculdade, eu passei por essa dificuldade e o que eu teria feito diferente seria ter me aproximado mais do mercado de aviação, ter entendido quais são as aeronaves, para que elas servem, quais são as características de projeto que deveriam ter sido aplicadas, como que você aplica a aerodinâmica para ter uma melhor aeronave, para ter um desempenho melhor. Então, isso pode ser feito a partir de estudos, e o portal está aqui para prover parte desse estudo para vocês, mas também a partir de atividades que vocês podem buscar na aeronave, na faculdade, como, por exemplo, o aerodesign poderia ser realizado, ou outras atividades de pesquisa que podem ser realizadas na faculdade. E também tentem sempre estar próximos, visitar o campo, o mercado da aviação, tentar visitar um aeroporto, tentar ver a operação de aeronaves, tentar ir em uma empresa de manutenção, ter mais contato com as aeronaves e acompanhar a indústria, ler notícias das indústrias e entender o que está acontecendo, olhar para aquelas aeronaves e diferenciar qual aeronave é qual tipo e por que cada uma tem uma solução aerodinâmica diferente. Dessa maneira, você vai conseguir entender aquilo que está sendo passado com uma visão mais aplicada e prática e que realmente é utilizada na indústria aeronáutica.